Oi pessoal, hoje o meu cafezinho da tarde vai ser tapioca com leite condensado e morango. Aqui nós temos o leite condensado e o morango que delícia. A tapioca pode ser com o remato, tá gente? Vamos lá. Vamos lá. Vou dar uma reforçada aqui, como eu faço a minha tapioca. Agora eu pego ela, coloco o prato. Vou colocando o outro. Pra assar. Ai pessoal, é muito bom esse filho. Eu sou nordestina. Essas coisas pra mim é... É ouro. Enquanto assa, pessoal. Porque é boa de cuidar de um lado pro outro. Eu vou preparar essa com o morango e o leite condensado. Thalita, você quer muito ou pouco morango? Muito. Nossa, eu sabia Thalita. Como sempre. Olha pessoal, o moranguinho. Aqui. Leite condensado. Tá pronta. Tá pronta. A nossa tapioca. Olha pessoal. Nossa tapioca com... Lorango e leite condensado. Espero que vocês gostem. Até a próxima. Tchau.